O meu time ganhou Eu quero vergonha Não me sinta ser de placa, eu quero vergonha Pegou, pegou Salve, salve Robinho, salve, salve Adriano Salve, salve Rogatinho Gaúcho, Cafu, Sissinho Salve, salve Dita Salve, salve Roque Júlio, salve, salve Lúcio Salve, salve Zé Roberto Renato E que a gente, mais uma vez na Copa, possa representar Salve, salve Brasil, salve, salve todos vocês, brother Essa noite foi uma noite especial em nome da família Rafa Vocês são a festa E o acústico acontece dessa maneira Uma grande festa do Rafa Pro Brasil Pra todos os lugares E a gente é feliz com a música Eu quero ver Muito obrigado MTV Acústico, água Salve, salve Brasil Salve, salve Vida Salve, salve Lúcio Salve, salve Lúcio Salve, salve Imbildade Salve, salve Voluntário Salve, salve Lúcio Salve, salve Lúcio Veja o que o Guilherme bateu!